O que nós a minha pessoa está fazendo e eu مت�çar o meu som ficou pra mim. Porque nós estamos fazendo os tempos de prédio, porque nós, a minha pessoa está fazendo o quê que eu tenho, eu tenho a ver que você tem que ver a minha pessoa e me nuts. Como eu tenho que me dizer uma coisa que eu malo, isso é que eu tenho que ver a minha pessoa com a minha pessoa e eu tenho que ver a minha pessoa que tem que ver, eu tenho que ver a minha pessoa que tem que ver, ... ... E aí 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 E aí